Você que tem visto a cidade de Queimados receber fábricas e mais fábricas, desenvolvimento com mais desenvolvimento. Você que tem visto a cidade receber asfalto rua a rua. Se você for aqui no São Miguel do lado, você vai ver que as máquinas não param de trabalhar. Se você for olhar aqui do lado, você verá onde será construída a Praça da Juventude. E aqui onde nós estamos, será feita uma grande reforma urbana. Uma reforma urbana que vai permitir mais segurança no São Roque. Uma reforma urbana que vai permitir mais cuidado com as pessoas da cidade de Queimados. Então eu peço a você, no dia 7 de outubro, não se esqueça. É a oportunidade que nós temos que dar ao prefeito Max, para que ele continue esse grande trabalho que tem feito pela nossa cidade. No dia 7 de outubro, nós precisamos dar essa oportunidade para que continue os desenvolvimentos da nossa cidade. No dia 7 de outubro, nós temos que continuar dando oportunidade para que o prefeito Max continue esse grande trabalho. Então meus amigos e minhas amigas, não se esqueça, no dia 7 de outubro, é Max 15! É Max 15! Vamos à luta, vamos à vitória!